Eles transitam pelo power pop, pelo rock melodioso, com letras super marcantes e formam a banda da cidade onde eu nasci e que estão conosco agora aqui para quebrar literalmente tudo. A banda carioca Hazé. O tempo de você é o universo, qualquer atração que puxa o seu corpo sempre pra perto. Eu quero ser sua fala, eu quero ser sua bala, eu quero ser seu doce. Eu quero ser sua água, eu quero ser sua sede, te deitar na rede. Só pra te fazer um feliz, yeah. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. Eu quero te tocar, tirar teus pés do chão, com reflexo rápido e prazer sem tempo. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. E eu vou dançar com você até o sol nascer e ser teu descanso, seu arde quando adormecer. E quando chegar em casa vai perceber que o fim de semana valeu. Lembrando tudo o que aconteceu, a sua balada sou eu. 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 Internacional, isso é uma coisa que eu faço questão de frisar no seu programa, não é porque eu estou aqui. Obrigado, querido. Mas, pô, nos anos 70, enfim, você foi um dos caras que levantou a bandeira do rock no Brasil. E se a gente está aqui hoje fazendo rock no Brasil, esse cara foi um dos caras que ajudaram a isso acontecer. Para, para. Isso é apenas o tio Rony. Apresenta a turma toda. Então, na guitarra temos o Tuta, Lucas Macedo, a gente chama ele de Tuta na intimidade já. Certo. Diogo M. Boa, Diogão. E no baixo, Luiz Mello. Na voz? William Hazen. Ah, pô, tem que ser. Bom, além dessa história de vocês formarem essa banda de sucesso e terem um empresário que é meu íntimo amigo. É mesmo? Essa história eu não sabia não, hein? Carlos Corvo. Carlinhos, que coisa, né, bicho? Esse cara deu mamadeira para o meu filho, que é a música também. Eu tenho a foto. É verdade isso? Eu tenho a foto. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto, Carlinhos, dando mamadeira para o meu filho, que hoje tem 24 anos. Caramba, que maravilha. Lamentavelmente é músico como a gente. Ah, não, mas isso é uma profissão maravilhosa, Rony. Mas... Que bom que ele é músico. Já tem tanto advogado no mundo, nem precisa mais de um advogado que seja músico. Mas o cara é bacharelado, só pagando em marketing, com pós-graduação e tudo, não tem jeito. Não, mas isso é ótimo, que daí ele vai conseguir fazer o design lá do CD, fazer o marketing do disco, já vai fazer uma parada diferente. Que beleza. Bom, vocês estão juntos há três anos, né? Três anos. Isso é um casamento. Como é que esse quarteto se formou? Eu acho que é pior do que é casamento, às vezes, porque eu particularmente, assim, eu acho que todo mundo aqui, a gente passa mais tempo junto, às vezes, do que um casal, né? Porque o casal, às vezes, dependendo do casal, você se vê à noite quando chega em casa, às vezes a gente fica três, quatro dias juntos, viajando, entra no avião, pega a van, vai para um lugar. E foi bem engraçado, assim, porque eu tinha morado na Inglaterra num período de dois anos e meio, e quando eu voltei ao Brasil, eu já voltei com o intuito de formar uma banda de rock, com influência do rock britânico, do indie rock. E no dia do meu aniversário, eu conheci essa figura, que ele estava tocando num bar, na Barra da Tijuca, e me convidou para dar uma canja, e rolou logo uma interação entre a gente, e ele já conhecia os meninos. Só que os meninos moravam em Volta Redonda, não moravam no Rio, o Tuta e o Diogo. Eu conheço bem em Volta Redonda também. E olha o que é destino, Rony, um mês depois, esses caras se mudam para duas quadras da minha casa. Aí era para a cena. Deus é tricoteiro. Quando dá para acontecer, acontece, né? E a gente começou a tocar, enfim, no Rio de Janeiro, nos bares, e graças a Seven Music, o Gilberto Cardoso, que nos deu a oportunidade de gravar o disco. Está aí também, Gilberto, está aí. Está aí. Ainda existe gravadora, ainda, presta atenção. Cara, gravadora com coragem são poucas, cara, a Seven Music é uma delas, nos deu essa oportunidade, a gente gravou o CD metade no Rio, metade em Nova York, no Platinum Studios, que foi o mesmo studio de U2, gravou o último disco, e, pô, vários artistas aí da música internacional. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Na verdade, a gravadora que é corajosa, né? De levar a gente para lá. Aliás, uma coisa que você, assim, tem um grande conhecimento, esse lance de estúdio, de gravação também, né? Eu gravei em tudo quanto é canto, eu imagino, meu Deus do céu. É a coisa que eu mais gosto, o que eu mais gostei. Do processo todo, o que você gosta mais? Do estúdio, do show? Estúdio, estúdio. É mesmo? Nada. Então você compartilha do Gil, o Gil também, você amarra na parte do estúdio. Estúdio e estúdio. Primeiro estúdio, depois estúdio, vocês estão adorando, adorando. Até hoje, não canto mais, mas eu adoro. Os meninos são produtores também, tem estúdio lá na barra, o Diogo e o Tuta, vocês são parceiraços. Aí, ó, tá aí a criança. Nasceu o universo da banda Raze. Vocês cantaram primeiro, inclusive... Essa música de trabalho, que já tá nas áudas aí pelo Brasil afora, e a gente tá, assim, recebendo um super feedback do público, que tá realmente, assim, se amarrando no som, e a gente tá muito feliz de poder estar mostrando esse primeiro disco. Você sabe como é que é pra uma banda, um primeiro CD, pra uma gravadora, pra gente ter uma grande realização, né? Uma realização de um sonho, né? E pra escolher esse repertório aqui, né, Fácil? É um drama isso aí. Na verdade, é o seguinte, a gente é... Na banda, a gente tem uma... Não chega a ser democracia, assim, a gente joga na parede a música. Se ela colar, ela fica. Se ela escorrer, ela tá fora do repertório. Tá bom isso. Eu quero aqui também publicamente agradecer a participação que vocês tiveram no especial aqui do nosso... Que isso, a gente que agradece, foi maravilhoso. Eles vão participar aqui, eles concordaram em participar. Dia 31. Dia 31, eles vão estar conosco aqui. Quero agradecer muito esse convite que foi aceito por vocês, num dia tão especial como será o dia 31. E torcendo pra que 2012 o mundo não acabe, que a gente acabou de lançar o CD. Por favor, papai do C, olha só. Não, socorro. Vamos combinar uma coisa entre a gente aqui, pô. A gente ficou um tempão pra gravar esse disco. Lançamos agora. Se acabou o mundo em 2012, eu ia ficar puto, hein? Sério mesmo. Mais uma? Vamos lá. Aliás, essa música eu queria mandar pra todas as mulheres aí do Brasil. E ela fala uma coisa bem interessante, porque o nome da mulher na música é Cris. E eu conheço um cara que tem uma... Ou tem uma Cris em casa, dividindo a casa e a cama comigo. Aliás, tem duas que eu fiquei sabendo. A Cris aí que trabalha também. Também, a Cris também. Só que uma é Cristina e a outra é Cristiane. Olha só, você tá cercado de Cris. Quem pode, pode. Então vamos oferecer essa música pra elas. Fechado. Então, em todas as Cris do Brasil. Vamos lá. Aí, ó. Raze. O dia já estava acordando, muitas doses a mais. E ela apareceu do nada. Uma Vênus de mim, perdida na noite. Começamos a conversar, em cada gesto e olhar. Mas ela já estava de saída. Então trocamos os telefones. Foi tudo tão perfeito. Só que eu esqueci o seu nome. Será Juliana ou Adriana? Isabela, qual é o nome dela? Mariana ou Gabriela? Fala, Vanessa, que nome é minha cabeça? Giovana ou Tatiana? Maria, Joana. Talvez ela seja o que eu sempre quis. Já sei, o nome dela é Cris. Traz-lhe sem sentido. Passos ao desconhecido. Sorrisos atrevidos de histórias do seu ouvido. Nada é por acaso. E esse mundo é pequeno demais. O futuro pode estar do seu lado. Não olhe pra trás. Mas ela já estava de saída. Então trocamos os telefones. Foi tudo tão perfeito. Só que eu esqueci o seu nome. Será Juliana ou Adriana? Isabela, qual é o nome dela? Mariana ou Gabriela? Fala, Vanessa, que não na minha cabeça. Giovana ou Tatiana? Maria, Joana. Talvez ela seja o que eu sempre quis. Já sei, o nome dela é Cris. O Mar, Vênus e Milo. Desde tarde e tarde e noite. Começamos a conversar em cada gesto e olhar. Será Juliana ou Adriana? Será Juliana ou Adriana? Isabela, qual é o nome dela? Mariana ou Gabriela? Fala, Vanessa, que não na minha cabeça. Giovana ou Tatiana? Maria, Joana. Talvez ela seja o que eu sempre quis. Talvez seja ela quem eu sempre quis. Talvez ela seja o que eu sempre quis. Já sei, o nome dela é Cris. Arzi! Obrigado, Oni. Vocês justificaram a macarronada do domingo na minha casa. Inclusive, Cris, ele pediu pra gente cantar essa música, deu a ideia do nome. É verdade, é verdade. Só vou passar o óleo de peroba na casa. Pois é. Aliás, não foi feita, mas agora é, né? Já que não tinha uma Cris, vai ser a mulher do Rony. Pronto. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Muito sucesso pra vocês. Eu que agradeço. Voltem sempre. E muito obrigado, de coração, por terem assento. Já quero desejar, por antecipação, um feliz 2012 pra você, com muita luz sempre na sua vida. Obrigado. E que você continue levando, enfim, esse entretenimento de qualidade, que é muito raro pro lar de todos os brasileiros. Obrigado. Tá bom? Obrigado pelo discurso. Só lembrando o seguinte, Tio Rony ainda é rock'n'roll na veia. Tio Rony, quando é que você vai pro Rio de Janeiro, Tio Rony? Você fica muito em São Paulo. Eu sou de lá, pois é. Tenho trabalho demais aqui. Só vou pro Rio pra passear, pra ir pra casa dos parentes, mas qualquer hora a gente se vê. Então, da próxima vez que você for pra lá, você vai cantar um rock'n'roll junto com a banda rádio, ok? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL